Ao longo de toda a semana, em nossos programas regionais e também na programação do SBT Interior, você vai ver muita coisa legal sobre o que é ser feliz. E o nosso movimento é multiplataforma, ou seja, vai além da TV. E a interação com você que está em casa é fundamental para esse movimento ganhar força. Então vamos juntos! Você é feliz? O SBT Interior está em busca de histórias de pessoas felizes. E para participar, basta enviar um vídeo com o nome completo para o nosso WhatsApp, contando por que você é feliz. Os melhores vídeos passarão durante a nossa programação. Movimento do Ser Feliz. Realização SBT Interior. A TV mais feliz do Brasil. Então a gente quer o seu depoimento, viu? Faça então um vídeo com o seu celular mesmo, contando para a gente o que é ser feliz para você. O SBT Interior quer ter a sua participação. Então é muito simples, viu? É só pegar o celular aqui, pode ser o celular qualquer, até o tablet mesmo que você tiver em casa, qualquer celular portátil. Você pega sempre com o celular na horizontal, faz um videozinho para a gente, contando por que você é feliz, porque você tem saúde, porque você tem um bom emprego, porque você tem uma família linda. Não importa o motivo, o importante é ser feliz e contar para a gente. Então lembrando, pegue o celular, faça um videozinho na horizontal e envie para o nosso WhatsApp, que é o DDD 18991453155. Participe! Participe! Participe!